Oi gente! Eu sou a Fer e eu sou o Henrique. Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Pessoal, este é mais um vídeo que promete ser muito, mas muito polêmico. Que merda! Como vocês já viram aí, nós vamos falar hoje... Nós estamos muito polêmicos, né? E nós vamos falar hoje sobre uma série que foi muito polêmizada, endemonizada... E foi... aconteceram muitas coisas e nós vamos deixar aqui... Vamos contar para vocês algo que aconteceu com o nosso filho depois que nós assistimos a série Round 6. Então fiquem ligadinhos aí, porque este vídeo é muito, mas muito importante. Vamos deixar aqui a nossa opinião. Quem sabe aí do outro lado vai surgir pessoas que concordam com a gente ou discordam. Você tem toda a liberdade para isso. Mas aqui no nosso canal nós vamos deixar a nossa opinião sobre a série Round 6. Isso aí! Bora para o vídeo? Sim! Então gente, como o Henrique falou, né? Essa série Round 6 foi muito polêmizada por muitas pessoas, foi muito demonizada também, demonizaram até a Netflix, o criador da série... Ah, estou cansado, velho! Enfim! Então assim, a gente vai... o Henrique vai ler para vocês agora um resumo. Talvez você nem assistiu a série, só ouviu as críticas e as polêmicas na internet e nem quis assistir, né? Então assim, a gente vai ler um resumo da série para vocês. É... isso? Isso! É isso! Vai ler um resumo da série! Fiquem ligadinhos aí! Série Round 6. No chamado Jogo da Lula, como é chamada originalmente, um grupo de 456 pessoas endividadas e desesperadas são atraídas para participar de um sangrento jogo de sobrevivência na qual elas têm a chance de sair com o equivalente a 39 milhões de dólares. Se vencerem uma série de seis desafios, os jogos são simples, brincadeiras da infância dos jogadores. Os jogos simples, porém extremamente sangrentos, também chamam a atenção. Apesar de algumas das brincadeiras serem típicas da Coreia do Sul, outras, como Bolinha de Gude e Cabo de Guerra, são jogadas em vários lugares do mundo. É uma atenção misturada com nostalgia. O criador da série explicou em entrevista que escolheu jogos simples e de fácil compreensão para que o telespectador não precisasse se esforçar para entender a proposta, podendo se concentrar na complexidade dos personagens. Então, gente, como vocês viram aí, o Henrique leu aí o resumo da série e a série é baseada em um jogo onde 400 e poucos jogadores são convidados para participar desse jogo, que é vários desafios baseados em jogos e brincadeiras de infância, que é onde, então, se cria ali toda a polêmica da série, porque são brincadeiras que eu, por exemplo, brinquei, né? Você também brincou. Algumas não, porque algumas a gente nem conhecia, porque são da Coreia? Coreia do Sul. Da Coreia do Sul, mas várias brincadeiras e jogos lá são... A gente conhece muito aqui no Brasil, né? Então, assim, foi onde criou toda a polêmica. Então, pessoal, nesse período, né, onde a série obteve um grande sucesso, psicólogos, professores, pastores, irmãos e irmãs das mais variadas comunidades de fé entraram em defesa das crianças, né? Porque a série atingiria o psicológico das crianças que assistiriam a série. Só que aí eu vou falar pra vocês a nossa opinião aqui, porque nós somos casados há quase seis anos, temos um filho em casa, e como nós prometemos pra vocês que nós iríamos falar o que aconteceu com o nosso filho, nós vamos falar. Sabe o que aconteceu com o nosso filho? Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Absolutamente nada. Sabe por quê? Vou deixar na tela pra vocês aqui, ó. Toda série, todo filme, no Netflix ou em qualquer outra plataforma que oferece esse serviço, sempre vai ter um numerozinho, que como está aqui pra vocês, nós vamos deixar aqui o print, certo? E esta série aqui, ó, para maiores de 16 anos de idade. Por quê? Porque, obviamente, todos os profissionais que prepararam a série tiveram também um embasamento, uma fundamentação, até mesmo de profissionais que saberiam até que ponto aquela série iria atingir o emocional das pessoas. Porque, por exemplo, eu tenho quase 29 anos de idade, a Fernanda também. Então, assim, para nós, nós assistimos toda a série, não tivemos nenhum problema emocional, psicológico, para nós foi totalmente natural. Inclusive, tiramos muitas lições da série. Porque a série vai falar sobre pessoas endividadas, pessoas que perderam a vida por conta de jogos de azar, se estiveram no meio de todas essas pessoas por conta de decisões erradas que tomaram na vida, por não terem valorizado o que deveriam valorizar, que era a família, trocaram a família por jogos, trocaram a família por dinheiro. Pessoas matando por dinheiro. Pessoas mataram por dinheiro, traíram amigos por dinheiro. Enfim, muitas lições para nós que somos maiores de 16 anos de idade, que já temos uma consciência do que é certo e do que é errado e não tivemos nenhum problema. E por que que na nossa casa nós não tivemos nenhum problema com o nosso filho? Porque ele simplesmente não viu a série. Todas as vezes que nós iríamos assistir, nós assistimos ele dormindo, ou ele na casa de algum parente, da nossa sogra, da minha sogra. Enfim, em algum lugar, mas não com a gente assistindo. Nós, como dois adultos, assistimos a série e não vimos problema nenhum. Entendeu? Vimos ali as brincadeiras de infância. Claro, como nós já lemos para vocês aqui, eram desafios sangrentos ali. É bem pesado, né? É o que você vê às vezes em filme de terror, é o que você vê em qualquer outra série. Policial, pessoas morrendo, pessoas levando tiro, enfim. São coisas que você vai ver em outros lugares e que vocês, muitos, muitos aí, polemizaram a série, demonizaram a série, simplesmente porque colocaram, né? Quando os irresponsáveis foram os próprios pais. Que colocaram as crianças, os seus filhos de 9, 10, 11, 12 anos na frente de uma série que a própria Netflix, o próprio criador da série, deixou ali, para maiores de 16 anos de idade. Ok? Então é a mesma coisa. Está ali, para maiores de 16 anos de idade, tire os seus filhos da sala. Assista em um momento que os seus filhos não estarão ali. Certo? Por isso que aqui em casa, com o nosso filho, não aconteceu absolutamente nada. Como nós estamos vendo aí, amigos próximos a nós, né? Depoimentos na internet, dezenas e centenas de depoimentos. Ah, porque aconteceu com o meu filho, porque aconteceu com o aluno de tal escola, por quê? Mas por quê? Porque os responsáveis por essas crianças e adolescentes deixaram essas crianças e adolescentes assistirem a uma série que não era para elas. Eram para pessoas maiores de 16 anos de idade. Simples assim. Certo, gente? A gente viu muita gente, assim, criticando, demonizando, colocando culpa na Netflix. Mas, gente, a Netflix não obrigou, o criador da série não obrigou a gente a assistir. Está ali, a gente vê porque a gente quer ver. Então, assim, em nenhum momento, tipo, eu vou assistir a série só para vir aqui criticar. Não, eu assisti a série porque eu quis assistir, eu não fui obrigada a assistir. Então, assim, se você não quer, não gosta de ver esse tipo de coisa, é pesado, simplesmente não assista. Porque realmente tem várias cenas que são pesadas, principalmente por usarem, né? Essas brincadeiras de criança, como o cabo de guerra, bolinha de gude, que eu mesma brinquei bastante. Só que é um jogo, é uma série, enfim, sabe? Então, assim, as pessoas criticam muito, polemizaram demais. E, como a gente falou aqui, é para maiores de 16 anos. Então, se você deixa o seu filho, que é menor de 16 anos, assistir algo assim, o irresponsável está sendo você. Exatamente, então não é o dono da série, não é o criador da série, não é a Netflix, a Netflix do Brasil, não. É você que deixou o seu filho. Aí você vai enviar esse vídeo aqui, né, para as pessoas que estão reclamando, ah, porque é o meu filho, porque é a minha filha. Meu, ele foi a pessoa que deixou, que permitiu o filho, a filha assistir, não colocou limites dentro da própria casa e agora demoniza e coloca culpa sobre outras pessoas, quando, na verdade, o culpado e o responsável por tais situações deveriam ser ele ou ela, né? E que esses professores, muito válido, clara a posição dos professores que estão sentindo, né, essa dificuldade, mas esse alerta serve para os pais, que deixaram os filhos assistirem uma série que não era para eles assistirem. Certo, gente? Então, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e compartilhe. E compartilhe o máximo que você puder, porque é muito importante, viu, gente? Um forte abraço. Espero que vocês tenham gostado, gente, se você gostou, deixem o seu comentário aqui. Você pode pedir também para a gente comentar e falar sobre alguma série, se a gente não assistiu, já assiste, só para eu vir aqui comentar. Porque já é o segundo vídeo de série, né, esse aqui. O primeiro, se você não viu, a gente vai deixar o link aqui na descrição, que é da série Ponto Cego, que também está muito, muito top, gente. Vai lá ver se você não viu ainda. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau. Deus abençoe, tá bom, amiga?